E aí gente que eu fiz aqui agora e a camela Zinha aí ó aí minha pregadinha por dentro as alcezinha que eu fiz eu terminei agora a gente fazer a gamela gente este revendo meu vídeo aí gente se inscreve aí deixa um like aí olha olha desse lado aqui gente olha eu minha pregadinha os preguinho tudo bem batidinha quando eu digo aqui que você fazer gente eu não trabalho só do rachê não gente eu trabalho fazendo gamela também essas gamelas botar comida para gado para porco aí e botar água aí quando eu digo que faço gente o pessoal não acredita gente mas eu faço quem achar que eu não faço pode vir aqui na minha casa aqui se quiser contratar eu para fazer umas gamela dessa eu faço quem quiser procurar aí quiser fazer umas gamela dessa eu faço aí ó fiz os de tarde mas fiz bem ligeirinho gente olha olha 30 reais é uma gamelinha dessa que eu cobra 30 uma se o cara quiser comprar aí é bem baratinha 30 reais obrigado aí gente deixa o like aí para fortalecer o canal Obrigado gente deixa o like aí e aí e aí